Má, 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 Deus Gastei tudo que eu podia com ela E simplesmente nada Parecia até romance de novela Eu sendo feliz ao lado dela Pena que eu não sabia Que cego de amor eu vivia Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone e do nada você some Fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça meu Vou tacar cachaça meu Pra que? Pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar eita Vou tacar cachaça meu É pra esquecer o beijo que a galega me deu Gastei meu décimo terceiro Te dei um iPhone e do nada você some Fui te procurar Quando eu achei tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça meu Vou tacar cachaça meu É pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça meu Eu vou tacar cachaça meu É pra esquecer o beijo que a galega me deu É pra esquecer o beijo que a galega me deu É pra esquecer o beijo que a galega me deu Suígue não! Uma faculdade! O sorrinho é esse aí, irmão! É isso aí! É o MF Explodinho!